E aí, assim, até hoje, nesses dois dias, a gente tem que ter um coffee break, que alguns alunos nos reuniram e fizeram alguma noção, alguma coisa assim, a gente foi comprando. Mas, por exemplo, amanhã a gente não sabe se vai ser, então, eu convidava que a gente vier aqui fovinha amanhã, pode fazer, sei lá, o frigirante não vai precisar, né, que o senhor Márcio trouxe um suquinho de laranja aí, talvez, mas, sei lá, rolaxinha, café tem bastante também, seja lá de rolaxinha, alguma coisa assim, né, como eu disse, né. Alguma pessoa poderia fazer um bolo, só uma sugestão, né. Se alguém quiser fazer um bolo aí, pode fazer também, mas, qualquer coisa, só para a gente poder compartilhar aqui, para a gente poder ter um coffee break, é mais ou menos isso. Então, pessoal, vou aproveitar para começar a palestra com o tema de abertura desse café, que é uma obra de graça, e ao mesmo tempo, assim, das músicas que mais me inspiram na em nome da ficção científica, aqui também foi quase a música da minha formadora. Não foi porque eu falei lá, deu um play errado, e a música não passou, então vou compensar. Acho que com vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Bom, esse tema de abertura da Jornada das Estrelas é um casamento perfeito em função científica e arte. O Jornada das Estrelas, ele elaborou os temas fiscais de boa parte dos seriados, né, chamados das estrelas, e também de alguns filmes, e ele ganhou vários Oscar. E se tem uma coisa que eu penso em respeito de ficção científica, é que ela tem que provocar alguma coisa visceral na pessoa que lê ou que assiste a uma outra ficção científica. E essa música, pra mim, ela expressa bem isso, ela traz essa emoção, ele tá por trás, e dessa imploração que a gente faz quando lê ou assiste o modo de ficção científica. Eu gosto muito dessa música, assim como de outras, né, e gostaria de abrir a palestra de hoje com isso. Então eu fiz uma identidade da Enterprise pra mim, né, coloquei aqui a minha versão digital com a BED de comunicação, né, e estou aqui, na verdade, não com um professor, estou com uma humanidade de instituição, sou um androide. É uma brincadeira, né? Por quê? O que que a ficção científica, do que que ela trata? A ficção científica é um gênero de literatura, que trata de ficção especulativa. Então a ideia da ficção científica é especular com base em conceitos científicos. E claro, como um gênero da literatura, ela lê também com conceitos imaginativos. E o que eu vou tentar passar pra vocês hoje é o quanto imaginativos são os autores de ficção. O que que a ficção científica costuma tratar? Ciência e tecnologia futurista. Ah, mas como é que nós vamos falar de ciência e tecnologia futurista se o futuro ainda não chegou? Então, os autores eles tentam especular sobre coisas que ainda não existem, mas que são plausíveis. Ou não? Também lida com viagens espaços temporais e velocidades transluzes. Por exemplo, a Enterprise faz as dobras espaciais lá e consegue viajar a velocidades muito maiores que a da luz. Outras obras de ficção já lidam com velocidades transluzes, lidam com outras formas de viagens espaços temporais. Ficção científica também lida com universos paralelos e lida a extraterrestre. Então, dependendo da obra, a gente pode estar lidando com terras que não são a terra em que a gente vive, mas que são próximas o suficiente para serem tratadas com o planeta, com o local que a gente vive. Algumas obras tratam de vida extraterrestre. E pode ou não ser baseada na ciência atual. Eu não sei se vocês já assistiram o filme aquele Perdido em Marte. que é um perfeito exemplo de uma obra de ficção que é firmemente calcada na realidade. Nada que é descrito ali é absurdo. Às vezes ele força a barra ao autor, mas ainda assim são coisas plausíveis. Já outras obras podem optar por extrapolar a realidade. E também ficção científica não precisa lidar necessariamente com tecnologia, mas pode lidar também com implicações sociais e culturais. Eu tenho exemplo para todos os tipos de ficção aqui nessa palestra. Então, eu vou falar um pouquinho sobre algumas, não todas, categorias de ficção científica. Então, temos a hard sci-fi, a ficção científica ditadura. Cada tecnologia, cada artefato, cada viagem espacial, ela precisa passar por um crifo muito forte da ciência. O autor que escreve ficção científica dura, ele não vai inventar coisas. Ele vai primeiro buscar princípios de física ou de ciência atual, e eventualmente pode dar uma extrapolada, mas ele vai dar uma extrapolada com base no que já se sabe. Autores que são fortes representantes da ficção científica, Isaac Asimov e Arthur Plyer. Eu adicionei esse último autor, que é o autor do O Marciano, na verdade, o nome da obra é The Margin. O filme em português, os caras traduzem para vender ingresso, perdido em Marte. Então, mais uma vez, está o Matt Damon lá perdido e tem que ser resgatado. E é claro que o Asimov não tem só obras de ficção científica dura, ele também tem em outras categorias, porque ele foi um autor muito prolífico. Aqui está o Perdi de Marte, né? Eu recomendo fortemente a leitura desse livro, porque assim, você termina um capítulo e o cara está dizendo Pronto, agora eu estou morto. Aí no próximo capítulo ele está buscando uma forma de sobreviver, e ele faz cálculos estequiométricos lá, para saber quanto de ar ele vai conseguir produzir. Ele, como também é botânico, ele faz cálculos de quantos quilos de batata ele vai conseguir plantar em Marte para sobreviver. Então é tudo assim, tu fica pensando, nossa, mas isso é muito absurdo. Mas ele mostra todos os cálculos no livro, você fica assim pensando, é plausível. Fora que cada capítulo te deixa com vontade de ler o próximo, então é um livro que tu lê de uma vez só, se deixar. Eu lembro muito do Idaq Filme? Oi? Eu lembro muito do Idaq Filme? Cara, eu vou dizer uma coisa, eu sempre prefiro o livro. É a minha opinião. Talvez o filme seja muito bom, mas eu ainda sempre prefiro o livro. É, tem uma parte no filme que ele se comunica com a NASA aqui na Terra, por vídeo, mas no livro, o vídeo ele não tem. Ele se comunica com uma espécie de código Morse, fazendo a roda lá do veículo girar e para marcar as letras que ele quer escrever. Então o livro é muito mais difícil a sobrevivência dele. Outra categoria de sci-fi, o soft sci-fi. Ah, tem ciência lá? Tem, necessariamente tem ciência. Mas geralmente, as ficções científicas soft, os limites da realidade são um pouquinho mais explodidos. E normalmente eles mesclam as ciências naturais das suas obras de soft sci-fi com ciências sociais, como psicologia, algumas com parapsicologia. Porque eles não tem um compromisso tão forte com a realidade, mas com o objetivo de criar uma obra que seja também interessante. Eu tenho alguns autores aqui, representantes dessa categoria de soft sci-fi. Tem a Ursula Levin, Frank Herbert, Philip Dick, Ray Rayburn e Stanislaw Lennon. A Ursula Levin, eu tinha já os livros dela em casa, eu confesso que eu não tinha lido ainda. Daí, por causa da palestra, eu comecei a ler um deles, daqui a pouco vou falar, e eu estou positivamente surpreso. É realmente uma boa escritora. Então, o livro que eu comecei a ler se chama A Mocerda da Escuridão. Esse livro já está publicado agora em português pela editora Aleph. E a Ursula, ela é uma escritora que, digamos assim, ela sabe o que é o gênero de sci-fi, mas ela queria abordar de uma maneira diferente. Então, ela define as obras dela como um experimento mental de ciência. Ou seja, um experimento mental, você não está preso no início da realidade. Então, nessa obra aqui, tem um humano que faz parte de uma confederação de planetas chamado Ecúmen, ou Ecúmen, e que quer que o pessoal desse planeta, chamado Gethan, faça parte desse Ecúmen. Só que os habitantes desse planeta, eles pensam de uma maneira muito diferente dos terráqueos, né? Porque eles são seres que são ambissexuais, eles são ao mesmo tempo macho e fêmea. Eles só assumem o sexo masculino ou feminino na época do Kemmer, que é a época em que eles acasavam. Aí um vira macho, outro vira fêmea, né? Se não der para fecundar um, eles trocam de sexo e um acaba sendo fecundado e a cara para ali. E, como consequência, o personagem terrestre não entende a lógica desses personagens, porque ele pensa em termos de masculino e feminino e lá é a única coisa que eles não pensam. Inclusive, eles até dizem que as pessoas que adotam um sexo apenas são pervertidos. Mas o interessante é as várias críticas que a autora faz ao modelo que a gente conhece, que a gente nasceu, tá esse livro, né? Eu tô achando o livro bem legal, já falou que foi o sexto capítulo e tá bem interessante. Claro, ela aborda lá umas tecnologias meio absurdas, né? Mas ela dá uma explicação científica ao longo do livro. Dentro do soft sci-fi tem um outro ramo, um subgênero chamado social sci-fi, que eu, particularmente, gosto bastante, porque não necessariamente lida com tecnologia. A tecnologia faz parte dos universos descritos na social sci-fi, mas, geralmente, na social sci-fi a gente descreve ou distopias ou utopias. Ou seja, um mundo que é perfeito, né? Usando os princípios da ciência, ou um mundo que não é perfeito, né? Se encaminhou ao mau uso de alguma tecnologia ou de alguma forma de pensar. Então, por exemplo, o universo utópico, extremamente utópico, é o próprio StarCraft. Se vocês assistirem qualquer episódio das séries, é um universo perfeito, não existe mais dinheiro, as pessoas não trabalham com salário, a sociedade é totalmente meritocrática, não existe mais discriminação por raça, cor, credo. Aliás, não existe nem credo mais. Então, é uma utopia. É legal se fosse assim, em alguns aspectos, mas a gente não chegou lá. Já as distopias, citando aqui, entre as várias, as distopias. O autor Aldous Hussley, que fala sobre o admirável mundo novo, que eu vou falar daqui a pouquinho. George Orwell, no seu 1984, que gerou o famoso Big Brother, que até é programa de TV hoje em dia, né? Temos aí o Orwell, que fala do jogo de exterminador, que eu particularmente não conhecia até uns meses atrás. Daí eu tive que ir rapidamente em São Paulo, para tirar o passaporte, entrei na livraria e achei a versão Padrinhos. Comprei, adorei, assisti o filme, bem legal. Também é um futuro de Stone. Bom, e, assim, para vocês, mais novos que eu, acho que o mais famoso aí da categoria de expulsão sci-fi seria os Jogos Vorazes, Hunger Games, né? A Kelly Pines brigando lá contra o presidente Snow, John Snow, né? Não, não posso falar. Não posso dar spoiler, não dá pra responder. Ah, já sabe. Ah, o João das Neves tá vindo, beleza. Qual a diferença entre a utopia e a distopia? A utopia, geralmente, fala de um mundo perfeito, em que as coisas funcionam bem, todo mundo tá feliz, né? E a distopia, não. A distopia, digamos que tem uma camada dominante lá, que pra eles tá tudo bem. O resto tá lá, tirando carvão, né, nas minas lá do Distrito 12, né? Não, 12? O que mais agora? 12. Cada distrito produz uma coisa. E ai do Distrito que não mandar sua produção lá pra capital, né? E todos os anos eles têm que mandar os tributos, né? Um casal que vai ter que disputar com casais de outros distritos pra ver quem vai ser vencedor. Aqueles ali voltam pro seu Distrito e ganham comida, derrida, tudo que é de bom, de melhor. Casas separaram da patuléia, né? Aqueles ruins lá. E passam o resto da vida treinando outros tributos, né? Até que, no caso do livro, a Catniss, ela se revolta e resolve destruir, né? O presidente Snow, né? Com a ajuda do pessoal do Distrito 13. Ou seja, a ordem social vai ser restabelecida por meio de alguém que se rebelou contra o sistema. Então as distopias geralmente tratam disso, né? No Admirável Mundo Novo, que é um livro que eu adoro, ele se passa por ano 2540 depois de Cristo. Ou 672 após Ford. Por que Ford? Porque eles marcam o início da civilização deles com a produção do Ford T, o carro, né? E eles têm um Ford, eles aboliram as religiões, o Ford é o, aspas, Deus deles. Não se lê mais poesia, não se lê mais ficção, não se tem mais religião, né? Porque a sociedade, ela é criada para ser eficiente. Então as pessoas não são mais concebidas naturalmente por meio de relações. Elas são concebidas nos bocais, como eles chamam. Que são mães artificiais. Então eles selecionam lá os melhores óculos. Ó, esse óculo aqui é bom. Então agora vamos dividir, vamos fazer um lote de 32 pessoas para ocupar postos de comando. Então eles vão ser os alvos. Então eles vão ter o tratamento do bom e do melhor, mas desde pequenos eles vão ser treinados para assumir funções. e apenas aquelas funções e vão ser treinados para achar que eles são sortudos e coitados dos outros que têm que trabalhar, por exemplo, como coveiros. Já o cara que vai ser coveiro, produzem lá um lote de 40 gama, se não me engano, delfas ou gamas. São os alfa, beta, delta e gama. Eles já são criados para serem semi-legiões, como dizem no livro. Ou seja, eles não têm uma locomoção tão boa quanto um alfa. E eles vão ser treinados para serem felizes, fazendo aquele trabalho que eles fazem. Coitados daqueles alfa que têm que usar o cérebro para pensar. Então, para as pessoas ficarem felizes nesse universo em que tudo é controlado, elas ganham uma droga chamada solo, que elas tomam aquilo e ficam tudo que é uma beleza. E depois de tomar soma eles fazem orgias boletinas. Certo? E aí tem um cara que não foi concebido da maneira natural, que eles chamam de um selvagem, e esse cara se rebela contra o sistema e aí a história corre. É um livro excelente para a gente discutir esses assuntos de controle, de ordem da mente, de programação, né? E não tem grandes coisas de ficção científica no sentido de tecnologia, mas de pensar numa sociedade diferente dessa que a gente vive. É um livro que eu me lembro bastante. Diga. Você quer manter vida? Oi? Se a pessoa científica não fala como eles vivem? É. Seria a parte social, né? Eles também descritam com as tecnologias. Por exemplo, a produção de seres in vitro, nessa época eles não dominavam a genética ainda. Então ele não fala de genes e DNA. Mas ele fala, sim, de selecionar um óvulo por características externas, né? Um óvulo melhor, digamos assim. Então, como é que eles vão produzir um semi-alegião? Então eles descrevem lá, eles recebem raio-x para ter algumas deformidades, né? Quando pequenas, eles são submetidos a tratamento mais violento que os alfa, por exemplo, né? E cada um ama aquilo que ele foi treinado para si, porque ele foi induzido a ser assim. Diga. Fala. Mas não tem filme, pessoal. Não tem filme. Oi? Tem, tem, tem filme. Não, não. O filme não é soma. É Admirável Mundo Novo. É... Tem filme, mas assim como o Eu, Robô, eu não recomendo. Aquele filme Eu, Robô, eu não recomendo. Claro, não existe, cara. Tá, pode falar. Professor, esse... Como tem esse funcionamento dessas pessoas? Elas dormindo no travesseiro delas, embaixo do travesseiro, tem um alto-falante tocando continuamente durante a noite, assim, ó. Você é um alfa. Você foi escolhido para ser um dominante. Você vai comandar homens e mulheres. Você é um bem-sucedido. Você é isso. Tenha pena daqueles que não são como você. Ou, por exemplo, um gama lá, que vai ser coveiro. Você é um gama. Você tem a sorte de lidar com os restos dos outros porque você está produzindo substâncias químicas para a sociedade. Os mortos são reciclados, né? O fosfato, o cálcio, o carbono, tudo é reciclado. Tem ensinas de reciclagem de corpos. Então, o cara que vai ser um reciclador de corpos, ele está feliz porque ele está contribuindo pela sociedade. Um cara, por exemplo, ele não tem o desejo de estudar, eles pegam essas crianças que vão ser trabalhadores, por exemplo, de siderúrgicas, e eles botam livros com belas ilustrações de borboletas, coisa assim, e quando a criança toca, ele toma um choque. Então, ela é condicionada a ter ódio de conhecimento. Por quê? Porque isso não é para um trabalhador de operação. Conhecimento não é para um trabalhador de operação. E mesmo logo que vai ter acesso a livros, ele vai ter acesso aos livros que são necessários para o trabalho dele. E acabou. Não vai dar nada além disso. Quem é que controla tudo isso? Ah, tem que ler o livro. Não posso dar história, cara. Mas tem alguns governantes. São escolhidos. São escolhidos também. São escolhidos. Sim, são todas as escolhidas. Ninguém mais é conseguido da maneira natural. Fala. A Pit e o Zé Ramalho fizeram referência ao nome. A Pit eu acho que tem uma música de teórias de cocô. Não, não, não. É Admirável Chip Novo. Ah, Admirável Chip Novo. E o Zé Ramalho tem Admirável Chip Novo. São referências ao livro? Provavelmente. Provavelmente. Eu já ouvi da Pit. E tem alguns interesses interessantes lá. A sci-fi, embora não sejam diretos. Temos um subgênero da soft sci-fi que eu não vou falar demais porque tem um especialista. Só dos space operators, né? Que é um subgênero de ficção científica que foca em aventuras épicas, de dimensões, assim, intergalácticas. O melhor exemplo, gente, não dá pra não citar o que é o Star Wars, né? Bem contra o mal, aquela coisa toda, né? Então, inclusive, o Star Wars foi baseado num documentário que o George Lucas fez com o... Agora ele sumiu num cara, daqui a pouco eu lembro. Mas um especialista em mitologia, ele escreveu uma obra clássica, seminal, sobre a mitologia. Ele fala sobre o mito do herói, né? E o George Lucas ficou tão impressionado com aquele autor e com o documentário que ele fez que aí ele começou a esboçar a saga épica do Star Wars, né? Baseada no mito do herói. Só pra citar aqui outras obras famosas, como por exemplo, sobre os anéis. Também se fazia esse livro agora. Eram, né? Mas eu tô fugindo daqui da ficção científica. Tá? Mas é um gênero que faz bastante sucesso e tem como pano de fundo uma ficção científica também. O senhor sabe o nome desse livro? Sei, eu sei, mas não tá saindo agora. Daqui a pouco eu lembro. Tá? Então, obras que representam o gênero da Space Opera, o Star Wars, a saga fundação das mod, que eu particularmente adoro, né? O jogo do Exterminador, o Odyssey, o Squad Card, e o Flash Gordon, que é um herói espacial das antigas. Né? Vou falar um pouquinho aqui rapidamente sobre primeiras obras do gênero. Então, tem em 1666, Margaret Cavendish, que é a esposa do Lord Cavendish, que deu, inclusive, o seu nome ao laboratório lá onde trabalhava o Wutherford, né? Se não me engano. Ela escreveu o Blazing World, tá? Escreve o reino tópico com estrelas diferentes no céu, ou seja, vai a terra, né? E ele só pode ser acessado através do Polo Norte. Esse reino imaginário inspirou o Alan Moore pra fazer a Liga Extraordinária. Né? Então, tem a história, tem os HQs, tem o filme que... Assim, dá pra assistir, tá? Eu não sei dizer, cara, porque eu não li a obra, mas me deu curiosidade. Eu fui pesquisar um pouquinho sobre a história e me deu curiosidade. Tem até ilustrações, é meio extintante o negócio. Depois tem o Jonathan Swift com As Viagens de Búliver. Esse livro ali é fantástico. E sabe o que é mais legal? Ele faz uma crítica fortíssima, uma fortíssima política britânica da época, a coro britânica. Só que ele faz isso com personagens caricatos. Então, o Búliver, ele se perde lá, ele era um médico, né? A manipulação. O navio dele se perde no mar. E ele cai lá na terra dos milibutianos, que são seres minúsculos. Né? Daí ele começa a servir o rei, né? Cavar fósseis, levar água para as plantações, alguma coisa toda. Até que um dia os caras resolvem perguntar de que lado que ele tava. Se ele tava do lado dos que quebravam o ovo por cima ou por baixo. Daí ele escolheu o lado errado. E aí ele cai em desgraça perante o rei. Daí ele fugiu. Porque ele ia ser morto. Daí ele cai na terra dos gigantes. Ele é tratado como uma bonequinha animada. Ele termina na terra dos cavalos que falam. E aí ele diz que os cavalos são mais inteligentes que os lordes do parlamento inglês. Mas assim, ele discute filosofia com o povo que mora nele. Ou seja, ele descreve mundos imaginários. E isso cai também, de certa forma, na ficção científica. É uma obra que eu recomendo muito ler, embora seja vendida como infantil. O que que é vendida como infantil? Já que a obra dele é muito contundente nas críticas, vamos dizer que a história pergunta assim. Daí as pessoas que pensam não vão ler. Eu recomendo que leia, porque é uma obra muito interessante. O Voltaire também criou uma obra chamada Micromega. De dois seres gigantescos, cada um de um planeta diferente. Eles vêm discutir sobre filosofia da Terra. E também eles descrevem como é que a Terra é vista da Lua. Eles viajam até a Lua e lá ficam descrevendo como é que seria a Terra de lá. Isso em 1652. Também é considerada uma obra de sci-fi. Embora não nos moldes de hoje. Kepler escreveu em 1653... Ah, não, não estou a mentir. Estou a mentir. Estou a mentir. A Terra é vista da Lua é nessa obra aqui. Eu menti para vocês. Esses seres viajam e ficam descrevendo o processo de viajar pelas estrelas e coisas assim. Então, isso tem a ver com ficção científica. E... Dois autores importantes de ficção científica, Iversimov e Carlsen. Carlsen não é tanto da ficção científica, mas também escreveu uma obra. Consideram essa obra de Kepler a primeira obra de ficção científica da história. Embora não nos nossos moldes. A primeira obra que deu-se a forma que a gente conhece hoje das obras de ficção científica é o Frankenstein de Mary Shelley. Por quê? Porque ela usa princípios da ciência, de que a eletricidade pode mover músculos, que a eletricidade está presente nos seres vivos, para que o doutor Frankenstein, usando partes de corpos de pessoas recém mortas, que possam fazer um ser que é animado por energia elétrica. Então, de certa forma, ela está usando princípios da ciência moderna, da medicina moderna, da época dela, para descrever uma coisa fantástica. Um ser que volta à vida por meio da ciência. Então, de certa forma, a Mary Shelley dá o formato do que seria a ficção científica dali por diante, embora ainda nessa época não fosse chamada dessa forma. Olha lá. Nesse livro, ele explica sobre o Frankenstein ser imantal que ele seguiu? Olha, sinceramente, eu faço as que eu não lembro. Mas, o interessante é que o pessoal chama de Frankenstein monstro. O Frankenstein é o doutor, é o cientista, não o monstro. O monstro é o monstro de Frankenstein, do doutor Frankenstein. E é um monstro que é famoso até hoje. Tudo que é filme de terror, volta e meia parece um Frankenstein. Depois temos o H. G. Wells, que escreveu várias obras de ficção científica. Dessas obras eu li O Homem Invisível. É interessante tudo, mas ele não busca princípios científicos para explicar. Ele meio que deixa no ar. Mas ele criou a ideia de um projeto no tempo. Tem um livro clássico dele, que era o dos mundos. Que virou filme, até mais um filme, tem um mais moderno. A ilha do doutor Moro, que é uma ilha onde cara faz experimentos genéticos. Lá então, os seres que ele cria são polímpicos, grotescos. O Homem Invisível e uma obra que realmente de ficção, que é o primeiro homem na lua. Que ele descreve também a ida até a lua. Existe um filme sobre o primeiro homem na lua? Sim, 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 existe. Se eu não me engano. Mas tem ali outra obra, tem um de 1900 e pouco, que é sobre a ida do amanhã. Que foi o primeiro filme, né? Foi o primeiro filme. Tá, mas o Wells, o que ele fez? Ele influenciou muitos outros escritores, porque ele foi nisso como escritores de ficção científica posteriormente a ele. Então, ele foi uma grande influência. E, não podia deixar de falar, não tinha o Werner, ou cara. Por quê? O Werner, antes de escrever um livro, ele pesquisava os artigos científicos da época, ele pesquisava as últimas descobertas, ele catalogava, ele fichava, e ele só escrevia alguma coisa se aquilo fosse plausível. Então, ele entrevistava muitos cientistas para saber se a ideia que ele queria botar no livro dele seria plausível. E ele não botava nada que fosse absurdo. Claro, tem um livro dele que é da Terra-Lua, que os caras viajam na lua por meio de uma catapulta, né? Que são catapultados para a lua. Ele calcula a força necessária para mandar a cápsula para a lua. É bem verdade que os caras iam morrendo amassados, prensados contra o fundo dentro da cápsula. Mas o resto, a trajetória balística, a chegada à lua, o contorno ao lua, essas coisas são plausíveis, né? O problema é como é que eles foram confrontados. Quem é que perguntou? Não, é bem uma pergunta. É que eu já li esse livro e parecia que eles projetaram um canhão. Canhão, isso, isso, tem um canhão. Mas imagina, a mesma coisa, né? Catapulta, canhão... Pessoal, e no vídeo de novo, né, com os simparinos, eu tenho um livro também, e o simparino que existia. É movido na universidade, né? Sim, não existia na época, né? Pois é. O que o Verbe trouxe de importante, como o Ben falou, é que ele fez previsões... Claro, ele também cometeu seus balões, mas ele fez previsões que se confirmaram. Então, por exemplo, nos livros dele, ele fala do submarino do Capitão Nemo, o Náuticos, movido a uma energia que na época ainda não era dominada, não era crescida. Tem livros que ele fala que as pessoas iam receber, não iam ler mais jornais, elas iam receber um dispositivo na sua casa por meio de imagens e som. Pô, cara, tava prevendo a CNN ainda, né? Televisão. Ele prevê os veleiros solares, né? Que hoje em dia já se sabe que é possível fazer, inclusive já tem planos aí, né? Módulo lunar. Módulo lunar, ele não só previu o tamanho, se tiver muito módulo, quantos nacionais poderiam ir dentro do módulo lunar, bem como a região do planeta onde o módulo poderia cair, né? Ele errou por algumas 70 de quilômetros, mas... Ó, nem existia, né? Também ele fala de videoconferências, o Capitão Nemo tinha uma arma que pela descrição, lembra os nossos tasers, né? Aquele que tu dá um tiro, o Bruno tá aqui e não cai, o cara, né? Um choque elétrico, viu, lembra? Também que ele viu isso aí, né? E fora que o Verne foi lido por gerações... É lido por gerações e gerações de crianças, né? E dos nossos autores de ficção científica, que eu vou falar logo em seguida, certamente eles leram de um Verne, porque ele era a literatura mais próxima, assim, de uma literatura científica que existia na época. Como a obra do Verne foi traduzida para muitas línguas e as traduções são as mais diversas, e as mais famosas geralmente são as voltadas para o público infantil, eu só acho que Verne é um autor para crianças. Também é. A divulgação científica também deve ser feita para crianças, principalmente, né? Estaria formando o caráter de um futuro cientista, quem sabe? Mas ele não é um autor infantil. Ele tenta ser sério e ele faz realmente pesquisas para que os livros dele, né? Fez pesquisas para que os livros dele fossem o mais sérios possível, né? Aqui está a marcação do... a reprodução do livro dele que mostra como seria um módulo lunar, e ele acertou bastante coisas aí nessa obra dele. Depois, já do século XX, começa um gênero chamado Pulp Fiction, que é até o nome de um filme, né? Que não tem nada a ver com ficção científica. Ficção de pulpa por quê? Porque eram livros baratos, os Estados Unidos estavam naquela época ali de crise, né? Então, tu tinha que produzir coisas que o público pudesse comprar com poucos centavos. Então, tudo fazia com folha de jornal, né? Papel de pulpa, né? E aí tu escrevia qualquer coisa ali e o pessoal comprava, se divertia. Em 1926, se lançaram a revista Maze Stories, né? Pelo Guedes Pagli. E grandes autores de ficção científica do século XX começaram escrevendo ali. Então, por exemplo, aqui nessa capa recorcida tem H.G. Wells, Júlio Verbe, Edgar Allan Poe, que também escreveu alguma coisa de ficção científica, que agora não fosse o foco dele, né? E aí surge um carinha chamado Edgar Allan Poe. Ele é mais conhecido entre nós por ter criado o personagem Tarzan. Tarzan da Selva, né? O cara que ele pendurava-se em pó, tinha uma cacaxica, né? Mas o Burroughs, ele criou uma obra, e uma vez tem que ser dita, o pessoal tem uma fascinação com o planeta Marte, em ficção científica. Marte aparece em tudo que é obra. E o Burroughs, ele fez uma trilogia de livros que começa com uma princesa de Marte. O John Carter, que é o personagem do livro, virou filme da Disney. Não me perguntem sobre o filme, porque eu não assisti, não assistirei, cara. Tá? Um pouco aí que eu sei que você gosta. É, cara, é bem legal. Mas, assim, se for pensar em hard sci-fi, corre, cara, porque não é hard coisa nenhuma. É soft, né? Ele estava com um parceiro nos Estados Unidos, o personagem, né? E aí eles estão fugindo dos índios. Eles estavam voltando para a cidade para registrar uma mina de ouro que eles acharam. E os índios começaram a perseguir, os mataram o parceiro e ele se escondeu numa caverna. E daqui a pouco ele se acordou, cara, ele se acordou meio estranho. E aí quando ele viu, ele estava fora do corpo. Aspas aqui, parênteses, o Burroughs gostava de tomar droguinha, né? Fecha parênteses. Não, é sério, é conhecida da história dele. Consumir alguns entorpecentes ilegais juntos. Alguns só. Só um pouquinho. E aí o John Carter, ele sai do corpo, ele olha o corpo dele, fica assustado. O que está acontecendo comigo? E ele olha para o céu e vê um ponto vermelho, planeta Marte. E no que ele olha, aquele ponto vermelho... Aparece lá em Marte. E aí descobre que tem uma vida. Tem vida lá em Marte. Tem raças diferentes. E como ele está acostumado com a gravidade aqui na Terra, um soquinho dele, tá? Num marciano, né? Num barstomiano, na verdade. É como se fosse o Hulk verde, né, cara? Certo? Ele é um cara que, embora menor em estatura, ele é muito mais forte que os outros. Mas ele tenta descrever algumas coisas do planeta Marte sobre o que se sabia... sobre os canais, coisas assim, escreve a região dessas fotos. Digamos assim, é para ler e se divertir. Mas com ficção científica hard, não dá para encarar. Mas são livros bons, galera. As fotos que tem aqui é a maioria dos meus livros mesmo, tá? Aí eu coloquei aqui, se vocês quiserem, depois ler as fotos. Mas tem filme. Tem filme, mas não é como é. Depois ainda dentro do gênero pop-fiction, né? Tem os outros autores, como por exemplo, Philip Rowland, que criou o personagem, né? O herói espacial, o Tucky Rogers. Também é um personagem famoso. Ele escreveu um livro chamado do Arma de 1218.569.AD, tá? Porque esse livro aqui, ele começou as tirinhas, histórias empadrinhas em forma de tirinhas dos jornais desses personagens, o Tucky Rogers, o Tucky Gordon, tá? E isso ajudou a popularizar o gênero de ficção científica. Para bem e para mal. Por quê? As pessoas começaram a gostar dos heróis espaciais. Mas os heróis espaciais, tirando o fato que eles tinham pistolas laser, né? Que eles voavam em naves. Na hora de brigar eles eram com os caras do faroeste, né? Eles eram cowboys espaciais, né? Então, durante muito tempo, a ficção científica ficou com essa fama de ser um velho oeste no espaço, digamos assim. Mas ele fez esse favor de popularizar a ficção científica, né? Aqui tem o Fresh Gordon lutando ali contra o Tiomongo, no meio dele, né? No meio dele, tá? Usando a espadinha, quer dizer, frente e cavaleiro, né? Pano de fundo é a ficção científica. E essa revista, Amazing Stories, ela popularizou os escritores culturistas, como, por exemplo, Isaac Asimov, Robert Heinlein, Arthur Clarke. Outras editoras não ligadas a Amazing Stories divulgaram outros, revelaram outros autores, como Ray Bradbury, Stanislaw Levin, né? O Robert Heinlein, um dos livros mais famosos dele é o Tropos Estelares, que dizem que o filme, que eu assisti, não tem nada a ver com o livro. Eu ainda tô pra comprar esse livro aqui pra saber. Porque no filme é só Tatiro lá nos escritórios, lá e deu, né? Ele veio outro livro chamado Estranho, Uma Terra Estranha, que é um cara que nasceu em Marte e veio pra Terra e ele não entende a lógica dos terrestres. Daí ele aprende com os terrestres e ele ensina coisas novas. Que é legal também, né? Bom, do Asimov, pra mim, é um dos maiores representantes da ficção científica dura. Um livro dele, se vocês nunca leram nada de Isaac Asimov, que eu recomendo fortemente que leiam, é O Caio da Noite. Ele escreveu, primeiro, como um conto e depois, como Robert Silverberg, ele expandiu pra forma de um livro. O Caio da Noite é legal e fala o seguinte. Ele fala de um mundo improvável. Improvável no sentido de que tem a vida. Porque tem seis sóis orbitando. Tem seis sóis ali naquela geografia do planeta. As pessoas não conhecem a escuridão. Porque sempre tem pelo menos um sol no céu. Então, quando elas vão dormir, elas têm uma bajurzinha com bateria do lado, não faltava luz. Eles não conhecem a escuridão. E aí tem um astrônomo lá, né? Que faz uma previsão de que seis sóis vão se alinhar. E ele deve ter visto por ter populações gravitacionais que existe um corpo que eles nunca conseguiram ver. Por quê? Porque os sóis estão sempre iluminando o céu. Eles não sabem o que é esse corpo, mas que ele vai se interpor entre o planeta e os sóis. E que vai adivir um período de alguns dias de escuridão. Aliás, escuridão é uma palavra que eles não tinham. Osimófica, em início do livro, ele faz umas ressalvas. Eu vou usar termos terrestres aqui. Porque o povo desse planeta não conhece algumas coisas que existem para nós. Por exemplo, o escuro. Então, eu vou usar a palavra escuridão, mas eles escrevem uma série de palavras que dão o equivalente escuridão. E tem também um culto religioso lá, que são os Irmãos do Fogo. Que eles dizem que eles sabem prever esses eclipses. Eles usam o termo eclipses. E que realmente sabem o que vai acontecer em escuridão, mas ela é cíclica. Ela já aconteceu outras vezes. Eles estão prontos a ajudar a sociedade a não entrar em cálcio. E aí, imagina. Um culto religioso quanto um cientista. Quem tem razão? A ciência ou a religião? E aí entra o jornalista lá no meio e divulga o eclipses entre os cientistas e aí causa todo um caos. E os personagens ali giram em torno dessa história do eclipses. Eu não posso contar o resto porque eu estragaria o livro. Mas, assim, é um livro que eu recomendo. Professor, para quem nunca leu Azimov, esse seria um livro? Eu recomendaria esse livro aí. Lê esse livro porque é muito bem escrito. Eu gosto. Recomendo mesmo. É um bom livro para ler do Azimov. E claro, já que vamos ler Azimov, por que não ler a Fundação? São só sete livros, gente. Batata. Tem a Fundação, que é uma trilogia. Qual é a história da Fundação? O Azimov criou um personagem de um planeta que faz parte do Império Galáctico. Império Galáctico são muitos planetas colorizados por humanos. Se passa mais ou menos 10 mil anos no nosso futuro. A humanidade, ela já está espalhada pela galáxia, né? E nem que sabe mais que existe um planeta original chamado Terra. Azimov tem várias sagas. E essa história da Fundação humanidade já está espalhada pelo universo. E tem um planeta central chamado Trântor, que é a sede do Império Galáctico. Tem lá o Imperador, Cleon IV, acho que é. E esse carinha, o matemático Harry Seldon, ele veio para um congresso de matemática em Trântor e ele vai explicar para o povo sobre uma teoria que ele está desenvolvendo, chamada Psicohistória. Que apesar do nome não parecer, é uma teoria matemática. Ele descreveu um conjunto de equações que, se resolvida por uma massa de populações, uma coisa meio mecânico-estatística, né? Ele consegue prever o resultado do comportamento dessas populações. E ele fez um teste para a civilização que ele vive e diz que dentro de 100 anos a civilização trântoriana, né? vai entrar em colapso. Se nada for feito para que isso seja amenizado, a humanidade vai entrar no período de barbárie por 10 mil anos. Mas, se tomarem as devidas providências, vai ser apenas de mil anos. E aí o Imperador diz, o que é isso, cara? Você está batalhando o meu reino aqui? Você está dizendo que meu reino perfeito vai acabar? Não, manda prender esse cara. E daí o Rexeldo fugiu por todo o planeta de Trântor, né? E aí ele descreve as tecnologias em cada setor que o planeta tem. O planeta não tem mais vegetação natural porque eles cobriram todo o planeta com construções, né? E o primeiro-ministro do Rei Cleon mandando os guardinhas atrás do Rexeldo. E o Rexeldo fugiu, fugiu, fugiu. No final eles chegam em um corpo. Ótimo. Corvo. Eu chamo de corvo o matemático. Para de lançar notícias negras no meu reino. Vamos fazer o seguinte. Vou dar o que tu quer. Vou te dar um planetinha lá na borda da galáxia. Nós vamos criar uma fundação para acumular todo o conhecimento humano que foi produzido até agora. Nós vamos construir a enciclopédia galáctica. E tu vai ficar lá e não te aparece mais aqui na forma de previsão sobre o fim do meu reino. Tá? E aí a obra descreve isso. A criação da fundação, né? O estabelecimento e a concretização desse aspa sonho, né? E tá. Por aí vai. Só que em sete livros, né? Então depois se descobre que tem uma fundação secreta, tá? Que tem um outro objetivo que é um post-sequel, né? Acredito. E depois, ao longo dos anos, o Asimovic foi escrevendo outras obras que acabam sendo prequels e sequels da fundação. Então ele escreve, eu acho que é do prelúdio da fundação, como é que Henry Selton começou a desenvolver a teoria dele. Depois, no crônico da fundação, se eu não me engano, descreve uma descendente do Henry Selton que ela conseguia ter as habilidades que as duas fundações precisavam. E aí eles pegam um aparelho holográfico que projeta as equações assim no ar e ela tem a habilidade de saber que partes da equação são importantes pra resolver um problema. Ah, é. Eu sou suspeito dizer que eu gosto de ser novo demais, né? Assim, ó. Eu já li umas três vezes, tá? Acho que já passou o ano o suficiente pra eu ler de novo, tá? Todos os sete. É muito bom. Aqui tem uma ilustração de como é que seria esse perfil do planeta, não tem mais vegetação nenhuma. E aqui tem três personagens importantes na saga. O Harry Selton já velhinho, né? O mulo, não é mula, mulo, tá? Ele se veste de palhaço, ele toca uma gaita lá que deixa as pessoas loucas. Não pode ser o que ele faz, né? Será? E tem a Luiz, que é um personagem que aparece nos sequels, né? Nos livros que vem depois da fundação. Outro livro do Asimov, que assim, não tem como eu não falar, é o Eu-Robô. Eu explico que o meu sumiu, vou ter que comprar o meu ovo. O Eu-Robô, o Asimov descreve o termo que ele criou, robótica, e ele fala em algo que ele quer que as pessoas saibam que ele é o criador do termo robótica que é a ciência de desenvolvimento de robôs. Ele escreve princípios científicos que regem a produção dos cérebros positrônicos, que é a unidade de processamento dos robôs, ao longo de vários contos do livro Eu Robô. E depois do livro Nos Robôs, ele tem uma outra coletoria de contos, que ele narra robôs de cérebro positrônico e alguns robôs que não caem bem na classificação de robôs que o Asimov criou. Mas também são dois livros muito legais de ler. Tem uma relação com o meu robô de Asimov? Com quem? Aquele filme eu não reconheço. Por que eu não reconheço com o canônico o filme do Will Smith? Vamos ler os três princípios, as três princípios robóticas com o Asimov. Já responde a ti. O robô não pode fazer mal a um ser humano. Por que os robôs passam o tempo inteiro fazendo filme com o Smith? Tentando matar o cara. Mas claro, é um robô de Asimov, eu não posso aceitar isso no meu coraçãozinho. Não dá. Já tem a primeira lei da robótica. Segunda lei, o robô deve acontecer às ordens dos seres humanos. Se o Will Smith chega para o robô e diz assim, não me ataque, o robô tem que parar de atacar. E a terceira, o robô deve proteger a sua integridade, ou seja, ele não pode ser morto à toa. Desde que isso não contaria a primeira e a segunda leis. Quem é que viu o Exterminador no futuro? O que o robô lá, o Schwarzenegger, faz no final? Ele sabe que ele pode ser um futuro mau. Ele entra voluntariamente dentro de uma caldeira com metal líquido. Por que? Ele quer proteger a integridade do ser humano. Fala o que tem aí, tá? Eu me encontrei a série do Exterminador que tinha... As três leis da robótica, sim. É um algoritmo, na verdade, isso aqui, né? Aqueles programam no cérebro positronico. E atrás tá um personagem que não é da Asimovica do Clark, que é o Hall 9000. Daqui a pouco eu vou falar dele. No filme do robô tem as três leis também. Sim, tem as três leis, só que o robô lá não segue, né? Não dá. Tá? Desculpa. Desculpa. Não aceito. O Hall 9000, ele contraria as leis da robótica também. Mas não é um filme da Asimovica, então é aceitável. Naquele filme aqui, o robô... O Asimovica tem outras sagas que eu só vou falar no passado. Ele tem a saga do Império. Nesses três livros aqui que ele descreve como é que o Império Galáctico se formou. Eu só tenho esse primeiro livro aqui pra encontrar os outros. Esse aqui é de 68 mil, ele é todo estourado, talvez. E depois ele tem a saga dos robôs, que é a editora Águia que tá fazendo um grande serviço com a ficção científica. Ela tá relançando vários livros. Ela já relançou as Cavernas de Aço, o Sol Desvelado, e os robôs da Alvorada, que também eu tenho uma pressão de ver que os robôs amanheceram. E tá pra lançar os robôs em um Império. Essas quatro sagas, ele descreve como é que os robôs criados pela empresa... esse robôs, depois virou nome de uma empresa de fabricação de modems, né? Como é que os robôs são usados para colonizar o planeta e preparar o planeta pra chegada dos humanos? Que depois forma um Império Galáctico. O engraçado é que isso é usado muito diferente como referência para programas hoje em dia, né? A gente consegue ver esse exemplo no Tesouro, né? Qual? No Tesouro Azul, por exemplo. Não conheci. O que é esse da Alvorada? É o mesmo princípio. O mesmo princípio que eu falo ali. É, eu uso com os escritores de roteiros para quadrinhos e os desenhistas. Muitos deles leram essas obras também. Depois eu vou falar do Arthur Clarke. O Arthur Clarke é um autor de definição científica que é muito importante. Por quê? Porque ele descreve as coisas com o maior rigor científico possível. Nesse O Fim da Infância, ele está falando do futuro da humanidade. A humanidade está atingindo um novo nível e vai acontecer uma coisa, pode ser o que é, que vai exterminar o planeta, né? E aí vem uma raça benígena, chega aqui, passa 50 anos sem mostrar a cara deles e eles melhoram a vida dos seres humanos, a agricultura, eles exterminam doenças, eles exterminam pragas, né? Mas na verdade eles estavam aqui para observar o que ia acontecer com a gente. Eles eram observadores. Eles só deram assim... Eles deram um alento para uma raça que ia morrer. Os terrestres, né? Os terratos. E é muito legal como ele descreve as viagens entre o planeta de origem desses alienígenas e o que eles fazem aqui. E agora, se não me engano, o canal Sci-Fi, ele criou uma série de 4 ou 5 episódios sobre esse livro. Que eu já andei lendo dizendo que não é tão fiel ao livro, mas que vale a pena assistir. Eu ainda não tive tempo de baixar os episódios na locadura do Paulo Coelho. Agora, uma obra do Clark, que realmente é de ficção científica dura, é um encontro com o Rambo. A humanidade descobre um objeto, uma nave, né? Que está vindo em direção... Que vai passar perto da Terra. E eles resolvem montar uma missão para ir lá investigar. E eles vão lá investigar. E eles se surpreendem com toda a tecnologia que aqueles seres alienígenas criaram. Só que não tem absolutamente ninguém dentro da nave. Então, ficam os terrestres lá tentando descobrir o que é aquela nave. Ela é em formato circular, cilíndrico. Isso tem um motivo porque ela precisa gerar um certo torque para produzir uma gravidade artificial para as pessoas que poderiam andar. Ela tem uma parte com água que, quando está muito longe do sol, ela vira gelo. Mas, quando ela se liquefaz, ela consegue impulsionar um pouco mais a nave. E tudo é descrito em termos de física clássica. A nossa física que a gente estuda aqui. Então, é um livro que eu recomendo bastante também. Por causa do rigor científico do Cláudio. Fala. Fala. Os degaços do Oriente. Qual? Os degaços do Oriente. Não conheço. É, Carlos Ló. Entra com qual deles? Não sei. Eu não sou muito suficiente em Cláudio. Nem as imóveis, na verdade. Mas eu gosto bastante das imóveis. Eu não sei te dizer. Vou ficar devendo essa resposta aí. Mas podemos pesquisar para ver depois isso aí, viu? Aqui tem uma representação do interior lá da nave. Uma parte... Tem essas protuberâncias e eles descobrem que elas têm um objetivo. Elas têm uma finalidade. Só que quando eles se encontram com elas, não sabem o que é. Então, eles começam a dar nomes para as aspas cidades. Eles chamam de Nova York, Paris... E escrevem todo o processo de exploração lá dentro da nave Rama, né? Inclusive, por que que vieram o nome Rama? Já se gastaram todos os deuses de mitologia grego-romana. Então, os caras estão recorrendo a outras mitologias. Dois, hindu, inuit, coisa assim. E eu acho que o filme... A obra mais importante do Parque, na verdade, é uma série, né? Tem 2001, 2010 e 2001, não sei quanto lá. Em que ele descreve a humanidade realmente indo para o espaço. Lá no distante ano de 61, ou quase nem sei como escreveu a obra. Em 2001, nós já estaríamos fazendo viagens espaciais, morando fora da Terra, né? E... Ele tem uma cena que eu, particularmente, não acho fantástica. Quando eu assisti esse filme pela primeira vez. em que ele descreve a trajetória dos seres humanos. Começam com os simples primatas, né? Então... Quando começou esse filme, a primeira vez que eu vi quando eu era criança, eu fiquei... Por que tem esses macacos aí? Por que é isso? Né? Eles estavam beijos ossos lá, né? Catando o resto de comida nos ossos. Então... Faziam ferramenta, não é? Exatamente. Eu já vi esse filme. Esse filme é muito bom. E tem o monolito. O monolito é o símbolo de uma inteligência alienígena, muito mais avançada que a nossa. E que tem relação com o fim da infância também. Tá? É um universo fechado. Os livros da série 2001, mais o fim da infância. Tá? Eu não posso contar que isso não estraga. E outra coisa interessante é que esse filme, ele foi feito com este filme. O que eu acho interessante é assim, olha, tem toda essa questão da ciência, da evolução. Tem a questão das artes visuais no cinema. Mas, assim, além de tudo, tem uma poesia por trás disso. Mostrando que se eles aparentemente não-revolvidos ou não-envolvidos, Dada a devida escala de tempo, eles podem chegar até mesmo a viagem espaciais e até nem mais que isso. Representada ali pelo monolito. E fora, o casamento disso tudo numa música. Essa obra se chama, assim falava, as da minha música. E aí, ele tira o rosto pra cima. E aí, estamos na era espacial. É, esse filme, assim, eu recomendo que vocês assistam, porque ele é muito bom. Ele pode parecer um pouco lento pros nossos quatro meses de hoje, mas ele é um filme que é atemporal. É atemporal. Fora a história que ele conta, ele é bem interessante. Vou falar rapidinho aqui de um representante do soft sci-fi. É um escritor polonês chamado Stanislaw Leck. Esse livro dele, Solares, inclusive virou um filme, eu não assisti. Mas eles, a humanidade já tá numa época explorando os planetas e descobriu um planeta que ele é quase totalmente líquido. Ele não tem sol. E a humanidade estabelece lá uma base e fica tentando investigar esse planeta líquido. Só que o planeta Solares, ele, digamos assim, ele reage aos pensamentos dos tripulantes dessa estação. Então, meio que com provocação, o planeta líquido junta lá uma massa líquida e forma o rosto de uma pessoa da tripulação ou de algum parente da alguém da tripulação. E, de repente, começam a aparecer pessoas queridas desses tripulantes e começam a falar com eles. Mas como? Essa pessoa não veio junto na nave? O que que tá acontecendo? O que que o planeta tá tentando fazer comigo? É um livro, assim, que, conto nele, até meio angustiante, porque tu não sabe o que que tá acontecendo. Ou seja, ele não tem um rigor científico tão grande, mas ele explora alguns limites, assim, da atração científica ligadas à psicologia e ao desconhecido. E virou filme também, tá? 2002, filme Solares. Na época que ele disse isso aí, eu fiquei ansioso pra assistir e pra assistir, né? Vou ter que resolver isso. Depois, no ramo de social, você vai. Um livro que eu gosto bastante também é o Fahrenheit 451, que tem um filme de 1970 e alguma coisa. Descreve a vida de um cara chamado Gil, ou Gaio Montag, ele é um bombeiro. Só que um bombeiro nesse universo não é um cara que apaga fogo, é um cara que bota fogo. Por quê? Porque os livros são considerados perigosos para as pessoas. Então, quem tem livros em casa, se for denunciado, os bombeiros vão lá botar fogo. As casas não pegam fogo, as roupas não pegam fogo, mas os objetos proibidos todos pegam fogo. Então, os livros pegam fogo. E o Gaio Montag, ele, num dos atendimentos do corpo de bombeiros, ele escapa um bolso, um livro pro bolso dele. E ele leva pra casa e lê. E ele fica tão impressionado com aquele livro que ele se volta contra a sociedade dele. E o chefe do corpo de bombeiros fala, não é, todo bombeiro, um dia ou outro na vida, acaba pegando e roubando um livro. Eu mesmo já fiz isso. Lê, lê esse livro até o fim, e depois devolve, porque tu vai ver como são inúteis. O livro que pegou é de Gaio, que poesia. Ah, poesia é uma coisa inútil, bota fora. Mas ele não bota fora. E aí ele se revolta. E aí ele descobre que existe um grupo de pessoas que são exiladas da sociedade, que são os homens-livro. Um cara lá descreveu uma técnica pra fazer com que as pessoas relembrem completamente o livro que elas lerem e contem para os outros. Assim, é uma obra muito legal. Eu não vi o filme, mas dizem que o filme é muito bom também, que é fiel ao livro. E por que Fahrenheit 451? Essa escala de temperatura absurda aí do Fahrenheit que eu não gosto de usar. Pra mim é Celsius e que é o vento muito bom. É a temperatura que o papel pega fogo. Por isso o nome do livro Fahrenheit 451. Tá? Aí tá aí o Gaia no time com o setor do filme e botando fogo nos livros. Os livros são perigosos. Aí as pessoas só assistem programas de TV estúpidos. Nada a ver com a realidade, graças a Deus. Elas estão no metrô, tá passando lá jingles de comerciais antigos. Aí tem lá o famoso dentrificio, denam, 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 denam. Não esqueça. Quando forem as coisas, denam, denam. E as pessoas ficam com aquilo o dia inteiro na cabeça. Pra não pensar. Oi? E como é que eles aprendiam ali? Ah, eles tinham, não sei. Eles tinham crítica de inscrição lá. Mas assim, não era inscrição para o que eles sabem. Certamente. Eu não sei se elas lêem o meu filme. Esse cara leu. Mas não sei se era uma coisa comum. Eu não queria nem. Não mude. Em 54, pessoal, finalmente foi criado o termo ficção científica. Usavam-se outros termos. E esse senhor, E. Forrest Ackerman, criou o termo sci-fi, porque ele era ligado ao ramo das editoras, e embora alguns autores ainda tenham se recusado de utilizar o termo sci-fi, ele é o termo que se popularizou. Hoje a gente chama de ficção científica mesmo, graças a esse senhor aí. Um outro livro que eu acho, sim, de ficção científica social, que eu gosto muito, é o de George Orwell, o 1984, ele escreve um futuro do ano de 1874, ele foi lançado em 49, 84 estava distante aí, em que a sociedade, o planeta está dividido em três grandes blocos políticos. O bloco que ele vive é o bloco inglês, e esse bloco é dominado por um grande líder, o Big Brother, um grande irmão, que na verdade é um personagem fictíaco. E o Big Brother está sempre de olho em você. Então, todo mundo que é funcionário do partido, ou seja, uns 60, 70% da população, na sua casa tem uma tela, que de manhã ele é obrigado a fazer exercício físico, se não ele considera isso um versículo. Ele tem que estar sempre à vista daquela tela, porque o governo está sempre dando cargo. Ele não pode ter pensamentos proelidos, porque tem uma polícia de pensamento. E eles falam uma versão deturpada de inglês, chamada nova língua, ou nova língua, ou nova fala, new speak in English. Em que cada palavra só pode ter um significado, não existe mais de um significado com a palavra. Eles querem, com a implantação dessa nova fala, ou nova língua, que as pessoas sejam incapazes de pensar fora do que o partido que manda, na bagaça toda, impedir que as pessoas pensem fora daquilo. Fala. Já é uma revolução do bicho. Sim, muito bom. Mas aí não é fixo que senti. Mas é muito bom também. Ali pela década de 60 e 70, começa a surgir uma nova onda de ficção científica, chamada de new wave. New wave. Teve um new wave também na música, mas isso foi na década de 80. Na ficção científica, o new wave ocorreu ali em 60 e 70. Os dois expoentes dessa safra aí, é o Frank Herbert e Alfonso Aliband. Eu falei no livro dela, né, o planeta coberto de gelo, com seres homossexuais. Eu estou lendo, estou gostando. Acho bem legal. É bem diferente da ficção científica que eu estou tomando. E o outro cara que eu sou tanto fã quanto eu sou do Asimov é o Frank Herbert. O que o Frank Herbert escreveu? A série Duna. Quem já leu alguma coisa sobre Duna? Ou é totalmente novo? Do jeito totalmente novo. Ele passou entre os anos de 65, 85, escrevendo esses livros. Depois que ele morreu, ele deixou uma fundação. Que daí o filho dele, acho que conversou com o filho do Tolkien, né? E teve a ideia. O filho continuou a escrever livros em nome do pai, digamos assim. E pega as anotações do pai. Ah, olha o novo livro de Duna aí. Tu olha assim, Frank Herbert, escrito por fulaninho Herbert. Tipo, não é o Frank Herbert que escreveu, não. Obviamente é o filho. Mas a série original Duna, composta por cinco livros, se passa mais ou menos 21 mil anos no nosso futuro. E ele é, assim, ele é difícil de caracterizar esse livro, por quê? Primeiro, o livro se passa nesse planeta de Duna, o planeta Hacks, que é um planeta quase que totalmente coberto de areia. Água só existe nos polos, congelada. Então, o ar desse planeta quase não tem umidade. Mas esse planeta tem esses seres gigantescos chamados vermes da areia, ou também Chaitan, ou também Chaitlut. Eu gosto de Chaitlut, acho que é legal. Chaitan é muito maior. Mas esses vermes, eles são gigantescos. Eles podem cobrir um tamanho de apenas alguns metros de comprimento, até algumas centenas de metros de comprimento. E quanto maiores, mais velmes eles são. Eles não são dominados, eles são selvagens. E eles produzem uma coisa chamada especialia, os pais. E essa especialia, quando coletada, o efeito mais visível delas, as pessoas que consomem, elas não envelhecem. E elas não envelhecem, elas se consomem demais, começam a ficar com os olhos totalmente azuis. Não é só a íris, é todo olho azul. E lá nesse planeta existe uma raça, uma raça não, um polvo, um homo, que vive no deserto, chama de Fremen. E os Fremen são tidos pelo Império. Novamente tem o Império Galáctico aí, nos planetas. E esse povo é visto assim pelos outros planetas, pelo imperador, esses nichos aí, esses mendigos aí que ficam mentirando. Primeiro que eles não são mendigos, eles são um povo extremamente orgulhoso. Segundo que eles não são assim, pouca coisa. O imperador tem um exército chamado Sardaucaf. O Sardaucaf chega em qualquer planeta rebelde e detorna toda a vida do planeta se quiser. Aí, os Fremen começam a ser considerados perigosos e mandam o Sardaucaf no lado. E aí, um dos caras que estão observando os Fremen lutar, está do lado deles, mas não é do povo, eles se espantam ao ver que uma criança matou três Sardaucaf. Mas Sardaucaf são terríveis, como é que uma criança mata esse povo? Tem mais coisa do que parece. E aí, começa a se desenrolar toda a história, porque eles chegam com uma nova família, um novo clã dominante no planeta, e o filho desse clã é considerado um profeta por eles. E aí, ele é adotado por esse povo, ele acaba com a vida do líder desse povo, e eles acabam dominando todo o império. A família desse cara, a família Trades, o clã Trades, domina todo esse império que passa a ser imperador. O que tem de ficção científica aí? O que tem de legal é que, há uns 10 mil anos do passado, dessa história, ou seja, uns 10 mil anos do nosso futuro, a tecnologia foi banida. Nada pode imitar a mente humana, e nada que uma mão humana pode fazer deve ser feito por meio de uma máquina. Então, as pessoas não podem mais ter computadores, as pessoas não podem mais ter televisões, as pessoas não podem mais ter naves espaciais, digamos assim. Tudo tem que ser feito por meio mecânico. Aqui na foto, não sei se vocês conseguem entender, tem um aviãozinho que eles chamam de ornitóptero, custo zero, zero balão voa. E ele... Não tem ornitóptero no jogo médico? Tem. É certo dessa história. Zero humano é zero um voo. Zero um voo. Dois. Zero dois voo. Zero dois. Zero dois voo. Mas funcionam ornitópteros, eles imitam os pássaros. Então, como não imita o corpo humano, pode usar. Como é que eles navegam de um planeta para o outro? Tem uma categoria chamada de navegadores da corporação, que ingerem quantidades massivas dessa especiaria, porque um outro efeito que ela dá é o poder da presciência, ou seja, de ver o futuro. E aí é o seguinte, as naves, os highliners, que eles chamam, podem viajar de um ponto ao outro do espaço imediatamente, por meio de uma espécie de buraco de minhoca. Aqui. Eles chamam de efeito Holtzman. Só que assim, para ir de um ponto ao outro do espaço, eles vão instantaneamente, ou quase instantaneamente. Só que existem infinitas rotas, e algumas delas passam pelo núcleo de sóis ou de planetas. Então, se pegar a rota errada, a nave vai cair no núcleo de um sol ou de um planeta e vai se espatifar toda. Então, os navegadores têm que enxergar qual é a rota que não vai passar por nenhum sol ou de um planeta. Então, eles precisam do poder da presciência e confundir essa droga. Então, assim, tem uma explicação científica para as viagens espaciais, e ele descreve algumas tecnologias bem interessantes, como, por exemplo, todas as grandes casas, que são os clãs, eles possuem os atômicos, eles possuem bombas atômicas. Eles têm o pacto de não se atacar com atômicos. Mas só por ter, eles não se atacam diretamente. Então, eles se enfrentam no meio da política. Os fremen, para poder viver no deserto, eles desenvolvem um traje que recicla todas as fezes ao unirem o suor no corpo e transforma em água bebível de novo. O exército americano já andou adaptando essa ideia aí, parece que já tem um arremedo de traje destilador. Eu botei aqui uma cena do filme em que o personagem, o Paul Moadive, Paul A3, depois quando ele vira desse Paul Fremen, ele vira um Paul Moadive. Moadive é rato do deserto, que é um ser que sobrevive no deserto. Ele antes, quando ele era príncipe, ainda ele estava aprendendo nos livros. Só que os livros deles, eles não podem ter telas com animações, certo? Então, eles desenvolveram um papel nanométrico, que tem apenas alguns átomos de espessura. chamado Papel de Cristal de Gulliano. E quem que descreveu, ou quem que falou pela primeira vez em nanotecnologia? O tio Richard Feynman. Ou seja, esse cara aqui, de certa forma, está discutindo nanotecnologia a exemplo do grande físico Richard Feynman. Ele fala de bioplasma, de várias coisas que na época, lá na década de 60, nem se cogitava. Para começar a obra Duna, o pano de fundo é a ecologia. Porque o Frank Herbert dizia, no futuro vai faltar água na Terra. Temos que começar a discutir isso hoje. Década de 60. Então, isso que eu acho interessante nesse livro, é que ele discute vários temas que no futuro se tornariam realidade, a discussão desses temas se tornariam realidade. Fala que a obra é uma doideira, eu também já vi uns quatro vezes. E ainda vou ler de novo. Por causa da especiaria. Ela confere uma pigmentação azul ao olho. Também. Não, o olho não tem nada de esquecimento. Não, o olho continua enchendo direitinho. Tem um filme, Tremors, que pega esses animais, com essas minhas... Ah, não. Os prêmios, eles cavalgam os velhos, só que ninguém sabe. O velho do deserto, como eles chamam também, eles conseguem cavalgar. E depois eles agradecem. Tem um filme que... Tem um filme filme do Tremors que o cara calma um em cima do lado. Aqui eu acho que não poderia ter uma imagem, mas... Tem dois filmes do Nuna, um de 84, que tem o Sting como personagem, ele é o Fade Halter, filho do Baron Svark, que é um gordão, assim, escurantão, rojento. Cômic, nem um condenado, com comida caia. Mas isso é um filme, um filme não é assim, que só é rojento. E pervertido. E tem um mais novo do ano 2000, tá? Que tem... Tem atores mais conhecidos. Tá? Eu vou ter nenhum prato de mundo. É um costume... Eu controlo a especiaria, eu controlo o universo. Quem controla a especiaria, controla o universo mesmo. Tá? Tem outras coisas que eu não vou entrar aqui, enterradas. Oi? Sim, sim, sim. Depois eu vou falar sobre isso. Eu vou colocar no meu blog, e vou tentar botar o vídeo no YouTube também. Eu explico depois, no dia que eu coloco isso. Bom, esses livros todos influenciaram também a TV. Então, lá na década de 60, surgiu um seriado, Star Trek, que durou apenas três temporadas. Mas ele durou três temporadas, e ele criou uma legião tão, assim, fiel de fãs, que os fãs ficaram décadas e décadas pedindo uma continuação, até que lá pela década, final da década de 70, desde 80, começaram a fazer os longa-metragens. Então, temos aqui, o capitão James T. Dennis Kirt, na Enterprise, NCC-1701, o Vulcano, o S.O.R. Spock, e, esses, o bônus, a marca, o doutor, esse trio, junto com os demais membros da tripulação, eles viviam aventuras no espaço. Já existia uma federação de planetas, né, essa federação tinha várias naves, mas a nave que era sempre retratada nos episódios ali dentro, e eles interagiam com seres alienígenas, o que nem, não quer dizer que sempre eles estavam lidando com ficção científica, muitas vezes eles viviam dramas morais mesmo. O pano de fundo era ficção científica, mas eles lidavam com vários assuntos. E até um episódio interessante, que eles caem num planeta que tem uma espécie de nazismo lá, e eles descobrem que era um enviado da federação, que ele achava que o modelo nazista era interessante, tinha falado na Terra porque não tinha se implantado bem, daí ele resolveu ele mesmo implantar. Acabou caindo a mesma porcaria, e aí, a tripulação da Enterprise vai lá pra resolver o problema. Tem um episódio em que aparece o Stephen Hawking em um sério. Não, mas aqui é a série clássica. Tem, o Hawking realmente, mas é uma série que vem depois, o Star Trek influenciou a Paramount Pictures e em 1987 lançaram a nova geração, com o Capitão Picard, com o Wharf, um clima, que era originalmente uma raça inimiga, o Data, que é um androide que tem um sério para o positrônico, graças ao Asimov. Depois tem a estação espacial profunda 9, de Space Nine, que tem um comandante, um capitão. Essa estação, ela fica na borda de um buraco de minhoca que leva pra outro quadrante. A gente tá no quadrante Alpha da galáxia, e esse buraco de minhoca leva pro quadrante Delta. A gente tem outras raças completamente diferentes das nossas. E tem toda uma questão de passar o dom pra esse buraco. E é também um seriado muito bom, embora os produtos geralmente dêem pouca importância pra ele. Mas foi criado pra combater um outro seriado que eu vou falar no próximo slide, que tava fazendo mais sucesso na época. Tem, no ano de 95, a Void, do capitão Patrick Janeway, eu particularmente gosto muito da Void, eu acho boas histórias da Void. E depois tem uma tentativa de fazer uma história que se passa antes do capitão Kirk, com o seriado Enterprise, que começou em 2001, e durou só até 2005. Capitão Jordan Archer, e ele era um James Kirk, um pouquinho mais bem comportado, um pouquinho. Ainda não tinha tradução simultânea, então eles tinham uma nipple brasileira chamada Roshisato, que fazia traduções com a ajuda do aspas, Google Translator, mas também ela era linguista, então ela sabia falar outras lindas, ou tentava, pelo menos, com a biológica das línguas alienígenas. O que é interessante na série Star Trek é que eles tentam explicar as coisas com base na ciência real. Tanto é que convidaram Hawking pra ver o motor de Globo e coisas assim. aqui tem algumas naves da Enterprise, certo? Algumas versões da Enterprise. Outros seriados que foram derivados aí. Esse seriado aqui é o Alistair Galáctica, o original, de 1978. Eu, quando criança, tive a chance de assistir na Rede Globo. E eu passei anos tentando descobrir o que era aquele seriado que tinha naves e pessoas que moravam naquela manhã que era o Galáctica original. e eu fiquei com o seriado na minha cabeça e o meu interesse em estudar algo na área das ciências com o quadro número 1, Star Trek, com o quadro número 2, Galáctica, com o quadro número 3, Star Wars. O seriado que diz que estava fazendo muito sucesso e incomodou a franquia Star Wars, Star Trek, era o Barão Five. Também era um entreposto comercial, tinha várias raças, e eu não assisti muito porque era só na TV a cabo e eu era um estudante meio desfavorecido financeiramente. O maior normal tinha televisão em casa que tinha na TV a cabo. Mas é muito bom o Adon Fire, os episódios que eu vi eu gostei bastante. Tem Stargate, que virou vários seriados, com um deles estrelando o Magaida, que tem... Para mim, o que era o Magaida? Quem tem? Eu assisti o Magaida quando eu não ia. Mas muito bom o Stargate. Esse seriado Andromeda é um que quando eu comecei a assistir eu não levei muito afeto com o Capitão da Naive que era o cara que fazia o Hércules. Eu digo, papo, o seriado tem o Hércules com o Capitão do Manage que é lá? É um milagre, né? O seriado é bom também. Tá? Faz quem? Então, o seriado é um australiano que eu comecei a assistir na Netflix no ano passado. Infelizmente, eles tiraram a última temporada. Tiraram todas as temporadas do ar. Ficamos faltando assistir no final da quarta e em toda a quinta. Mas é bem legal também. E tenta usar princípios científicos para estudar suas histórias. E tem o famoso Dr. Rundt, né? Que tem um bando de fundo científico mas ele também tem linda coisa imaginativa aí. Mas essas histórias são muito bem construídas e vale a pena assistir. Da nova onda de escritores ali, eu acho que eu vou ler muito bem. Na década de 80, tem dois escritores que se sobressagem. William Gibson e Philip Kajic. Quem diga? William Gibson, ele criou um novo gênero de ficção científica. Por que que eu botei esses caras aqui com partes metálicas no corpo? Aqui é o Capitão Picard transformado em Borg, que é o Locke, um dos oportes. É um povo que injeta partes cibernéticas nos seus zangões. Por que eu botei isso? Porque isso é uma definição direta da trilogia do William Gibson Neuromancer. Neuromancer narra a história de um cara que ele era um pirata de dados e ele foi pego por uma máfia japonesa, chinesa, alguma qual, com esses dados roubados. Eles dão um curto circuito no cérebro do cara e o cara fica meio paulhado. E aí, uma outra facção pega e oferece para ele não, nós te curamos de trabalhar para nós. Ah, eu aceito. Beleza. Eu vou te salvar desse veneno que os caras te botaram aí e te colocando esse outro veneno aqui. Se parar de trabalhar para nós, eu vou parar de dar um antídoto. Mas ele tem várias peças no corpo, ele tem expansões de memória no cérebro dele. E isso gerou, por exemplo, nos RPGs, uma nova categoria chamada Cyberpunk. O universo Cyberpunk vem do trabalho do William Gibson. Eu estou terminando de ler o Neuromancer, eu não li todo ainda, mas é uma trilogia de uma trilogia Sprout. Então começa o Neuromancer, Monalisa Overdrive e Town Zero. Os títulos dos livros deles são tudo assim. Ele também foi responsável por, não sei se iniciar, mas ele deu um grande impulso ao gênero Steam Bank, com o livro A Máquina Diferencial, que eu não tenho ainda. é na Inglaterra vitoriana e os computadores foram descobertos cem anos antes do nosso tempo. Funciona todo a vapor, por isso Steam Punk. Um filme baseado no Neuromancer, que eu, que assim, se você for olhar a classificação dele, tem que é um filme ruim, tá? E ainda tem o mesmo cara dessa semana. O Nildo Matrix, é o meu nome dele. O Nildo Matrix. É, o nome do autor. O Cassandra. Esse filme já é antiguinho e é o Johnny Demônico. O que o Johnny Demônico é? Ele é um pirata de dados que foi pego, com dados roubados, daí ele tem não sei quantas horas para entregar os dados para os inimigos que estão caçando a ele, blá, 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 senão vai estourar o chip de memória dele no cérebro e aí ele vai ficar uma geleia humana, né? Mas o livro é muito, o filme é muito bom e é cyberpunk direto, assim. Tá? Os amigos. O William Gibson, ele segue uma coisa chamada ciclo de espaço. As pessoas acessam dados na rede. Cara, na época, computador, não sei eu, telinha verde lá, era o XT, cara, que acessa a internet. porque ele não tinha isso. E o cara que estava lá aprendendo na internet, uma rede mundial de computadores, né? Matrix também trata do mesmo assunto porque o Neuromancer também influenciou a criação da história do Matrix. Tá? É, Ken Reeves. Ken Reeves. Eu sou o Xica porque tem ele no filme, entendeu? Thomas Henderson. Aquele não é Thomas Henderson, é o outro Tony. Não, peraí. Tá? Não, não, não. O Johnny Mnemonic é o Johnny Mnemonic. O Philip Dick é um cara que é assim, os livros dele, é algo para te ler. É um estilo completamente diferente do que eu já perdi para ele. Mas, ele morreu meio que na pobreza até. ele morreu antes do filme do livro dele chamado Android Sonho com Ovelhas Elétricas. Antes do filme ser adaptado. Ele estava dando umas ideias para o cara que criou o filme, que obviamente não tem esse nome. E ele estava muito feliz com a adaptação do livro dele no formato filme. E aí, o que aconteceu? Ele morreu e o filme foi realmente lançado. O filme se chama Blade Runner, em português, o caçador de androides. Título assim, ó. Super bom. O Blade Runner conta com o nosso amigo Hercel Forte fazendo o papel do Dekker, que é o caçador de androides. No filme, ele está caçando três replicantes, que são androides que estavam em Marte, trabalhando nas colônias de mineração em Marte. E voltaram para a Terra e estão tentando se fazer passar por humanos. Ele faz parte do meu equipe especial da polícia que caça androides. então ele aprende a usar os testes para detectar se os androides são homens de verdade ou não. E no filme, ele consegue caçar todos. E tem uma parte muito interessante do filme que ele tem uma foto só de uma cena de crime. E ele bota no computador o ar que ele tem e ele, por comandos de voz, ele faz o computador fazer cada vez mais um numa parte da cena que está borrada e por interpolação ele consegue ver que o objeto estava sendo crime. isso na época que eu vi no cinema eu digo que loucura esse cara. E hoje em dia tu vai qualquer clore de Photoshop fazer isso. E só tem uma gelade escrita no filme que é muito legal. E o livro é muito doido. As pessoas vivem um apocalíptico apocalíptico como é retratado no filme e tem uma radiação que as pessoas tem que usar roupas à base de chumbo para proteger as gônadas e proteger o material genético. E as pessoas que são realmente de elite fugiram para a Marte que não tem radiação e as que estão na Terra e tem uma condição um pouquinho melhor usam essas recas de chumbo e tem que ter porque a vida animal foi quase totalmente extinta tem que ter um animal elétrico em casa. Então ele só consegue dinheiro para comprar uma ovelha elétrica. Por que precisa ter um animal elétrico? Porque é um símbolo de status. Já que toda a humanidade detonou com a vida animal na Terra tu tem que pelo menos tentar ter ou um animal de verdade que é muito caro ou comprar um substituto elétrico para os vizinhos não acharem que tem um estranho. Daí ele tem uma ovelha elétrica. eu fui ver um filme no cinema com essa mulher que é linda ela é bonita mas assim ela é uma androide chamada Rachel e ele passa o filme inteiro tentando descobrir se ela é androide ou não. Ela é de uma nova linhagem de androides que conseguirá perfeitamente os testes e ele se apaixonou por ela. Outros filmes que foram inspirados pelas obras de vida o Minority Report foi inspirado nele o Vingador do Futuro que é um filme antigão com o Schwarzenegger cara não sei você não está passando a minha hora não. 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 Não está. Vocês não estão cansados de me ouvir? Não. Não. Não é isso. Eu tenho vocês que eu falo. Mas o Vingador do Futuro diz que tem reboot aí tá? Eu não assisti e não assistirei. Ah obrigado. Eu já disse que não presta no meu assistimento. João que horas está a janela? É que tem mais ou menos. Tem uma cena aqui que o Schwarzenegger está lá em Marte e ele chega no bar e tem uma prostituta lá e ela chega e a gente usa pra ele que ela tem três reis. é o Zena clássico desse filme. Tá? Bom. Ah não. Acho que está quase no fim. Aqui eu peguei uma imagem pessoal que tem uma lista de filmes de ficção científica ou futuristas que vocês podem assistir. O primeiro lá em unidade é essa galera aqui. É laranja mecanha. Tá? 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 A laranja mecânica descreve um futuro distópico também na Inglaterra e é filme laranja mecânica do Stanley Kubik também é muito violento. Eu não tenho vontade de assistir. Descreve lá um método de recondicionamento de pessoas socialmente desajustadas que eles obrigam o cara a ficar vendo determinadas cenas de violência. então eles deixam o olho do cara permanentemente aberto ficam pingando polírio né e o cara depois tem que ouvir eu acho que ele bitou e repetidamente até ele ser recondicionado. Ele tem que passar a detestar a violência e tem que se tornar uma pessoa calma. Tá? Eu tenho um pouco de sensibilidade da parte dos olhos porque eu tenho problema de visão já tem que ficar botando lente no olho Aquele aí de dois mil é o Inteligência Artificial e do galetinho do lado é o galetinho isso filmes assim que eu poderia recomendar Fute de Nova York é legal ver por atender tá o 2001 é um baita filme tá todos os De Volta pro Futuro também recomendo a vocês esse aqui com o Schwarzenegger The White Man também não conhece o nome da criança mas os peras os bandidos eles são pegos são jogados numa arena que eles têm que fugir dos gladiadores que estão lá pra matar os caras que estão sendo caçados e é um programa de TV então os caras estão sendo caçados e mortos tá e tá todo mundo nos Estados Unidos assistindo e obviamente o Schwarzenegger é um dos caras que vão ser caçados e ele detonam os caras só com os Hadouken lá e aí ele mostra ele mostra que quando alguém conseguia vencer os gladiadores que eram contratados no programa tinha manipulação digital das imagens pra dizer que o fugitivo tinha sido morto na verdade ele era foragido é bem legal esse filme do The Running Man e The Trouble Show esse eu não assisti Playbrunner é um pensador de Android aqui esse Os Doze Macacos que você já deve ter assistido é legalzinho esse filme tá o Total Recall que estava no filme agora pôr o Vingador do Futuro em português título de A Vida aí os filmes originais são legais o primeiro pelo menos Matrix esse aqui dizem que é muito bom nunca assisti Planeta Proibido até nome de loja de RPG tem esse de Diogracia que narra o Futuro e que todo mundo virou de idiota só assiste o programa de TV Idiotas isso é bem engraçado assistir e um que eu não botei é que nem o livro nem o filme mas que virou uma série de filmes muito bons do Planeta dos Macacos não esse reboot O Odioso que passou agora um pouco estou falando da década de 60 tem um dos filmes que ele descobre que os humanos que restaram na Terra eles velheram uma bomba atômica aí eles tiram os capuzes esses caras tudo deformados lá por causa da radiação tá quase acabando o som um outro filme que eu queria sugerir para vocês que não está naquela lista ali é o Gataka se vocês olharem bem o título original do filme G.A. E.T.A. C.A. são as bases do nosso DNA Vanina Venina por quê? os personagens vivem num universo em que somente os que têm a genética mais perfeita vão ter acesso a trabalhos de ponta e o cara do filme aí o Hinton Hawke ele nasceu primeiro ele foi concebido naturalmente olha de novo a questão da concepção natural ele não teve os genes dele selecionados para tirar doenças e coisas assim e os pais dele criaram ele com amor que é outra coisa que não tira essa sociedade mas ele queria viajar para o espaço que era o trabalho mais top dessa sociedade era trabalhar na agência espacial aí ele troca de lugar com um cara que tinha a genética perfeita mas o Adios Feia tinha quebrado as pernas e ficado para o play só que para o cara não enganar o sistema todo dia ele tem que passar lá na filma que ele trabalha na agência espacial fazer xixi num potinho e dá para o cara que analisa aí o cara diz não, é tu e tu mesmo o cara tem a genética perfeita tem várias bolsas de urina guardadas na geladeira tem amostras de sangue falsa tirada dele o que o cara faz ele vai lá ele manda o cara picar sempre no mesmo lugar onde tem por baixo o sangue falso o xixi ele tem a bolsa de xixi que ele depositou no papinho todo dia ele passa lá e fala tá ok e fala do filho dele aí você descobre no final o cara sabe o tempo todo que ele não mantinha a genética perfeita e aí assim as relações entre as pessoas são todas ditadas pela genética perfeita ou não é um filme que é bem legal de assistir eu recomendo se vocês tiverem tempo de assistir bom então para finalizar eu vou botar aqui uma frase do Isaac Asimov que diz assim que a frase mais excitante de se ouvir na ciência não é aquela que é assim para as novas descobertas não é aquela palavra eurética que dá as novas descobertas mas aquela que é divertida ou seja a ciência ela tem que gerar diversão e para mim esse é um dos principais fatores da se verificação científica que ao mesmo tempo que você está aprendendo a ciência de uma forma ou de outra com as várias obras que eu citei e outras que eu não citei você está se divertindo no momento que você acha a ciência uma coisa divertida que você tem cada vez mais vontade de se aprofundar nessa área do conhecimento humano então para encerrar eu vou botar o tema de encerramento dos caras técnicos agradeço a todos vocês porque me lembraram também essas boas horas e muito obrigado pela atenção assim ó pessoal todos os materiais que eu crio para palestras ou outras atividades eu boto em dois pelo menos em dois lugares diferentes tá não sei se vocês conseguem enxergar o endereço do meu blog aqui eu vou mexer aqui na cor só um pouquinho é no site digiken.org que é o meu blog pessoal tá eu vou postar isso aí lá peraí eu vou botar aqui em cima tá ficou sobreposco ah aqui ó deixa eu mudar de novo agora aqui só um pouquinho por curiosidade por que você não copia e jogou no topo de anotas ah cara seria assim igual a tá vou fazer isso os caras pensam mais aí pode ser também tá aqui é o meu blog pessoal tá digiken.org tá digiken.org é o diário de um químico digital eu não sou um químico assim dos mais convencionais porque eu gosto muito mais de teoria do que de prática eu gosto de equação eu gosto de ponta e eu gosto muito de computador porque foi a área que eu fiz doutorado que é na área de química computacional então eu me autodenominei alguns anos atrás de químico digital tá então o meu blog é o diário de um químico digital atualmente fica nesse endereço desse jeito é muito óbvio e tem a página do facebook que todas as postagens que eu faço aqui também caem lá mas aqui eu posto algumas outras coisas que eu vou achando no facebook ao longo do dia tá se vocês acharem por bem dar uma curtidinha lá eu agradeço mas não é obrigatório também tá e eu pretendo colocar o mais rápido possível tanto a palestra quanto o vídeo da palestra lá certo visite Kimbre aí pra então o material lá eu gostaria de pedir um favor pra vocês pessoal eu tenho uma listinha aqui gostaria que você me assinasse porque botasse o nome completo e o e-mail e daí colabora lá com o projeto observatório de integração então tá é isso aí diga tá